Meus amigos, aqui temos a nova encomenda. Chegou! Olá meus amigos, hoje venho vos apresentar mais uma encomenda que eu recebi. Gosto sempre de encomendar, em cada encomenda, produtos novos. Vou abrir. Abreira. Então vamos lá ver o que é que está aqui. Temos então estes produtos. Vamos lá. Pronto. Estas são as amostras do Deep Blue, que vocês já conhecem. Eu já apresentei aqui no outro vídeo. Temos aqui isto. Eu não sei o que é que é. O que vem aqui dentro. Ah, é a oferta deste mês. Se vocês fizerem 125 PVs, na vossa encomenda, antes do dia 15, vocês ganham um óleo essencial grátis. E este é o do mês, é o de lavanda. Mandei vir aqui o correto de X, que vai numa bisnaga. E, ao vi dizer, salve seja, que é bom para as verrugas. Depois, eu tenho aqui uma, deixa eu ver se sai agora com esta pomadinha. Depois, o que é que vem aqui? Pronto. Vem o Grapefruit, que eu costumo utilizar sempre. Vem o Pisse. Que este é um blend maravilhoso para nos ajudar com as emoções. Eu já tinha em blend, mas já tinha acabado. E agora, mandei vir no frasquinho. Aqui está um óleo essencial novo, que eu nunca experimentei, que é o Cypress. O Cypress, que este vai nos ajudar a go with the flow, a deixar fluir sem controlar. Então, vamos lá ver. Hum, é bom. Cheira a uma natureza. A seguir, Rosemary, que é o Alcrim, que este é bom para a memória. Eu já tinha, mas isto foi uma encomenda que me fizeram. Mas, agora, temos a Cássia. E este é bom para nos ajudar a ter coragem. Ai, que este é tão bom. Isto faz lembrar a canela. Ai, que cheirinho tão bom que tem a Cássia. Depois temos aqui, Roman Camomile. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Exato. Pronto. E este óleo essencial ajuda-nos. E vocês não estão a ver? Já estão a ver. E ajuda-nos a viver o nosso propósito de vida. Vamos lá ver como é que é o cheirinho. Hum, este tamanho é muito bom. É um cheirinho docinho. Mas, com... Com as especiarias pelo meio. Ai, é bom, é bom. Este óleo chama. A seguir temos o gengibre. E este óleo vai nos ajudar a ganhar o nosso poder pessoal, também. Para que nós tenhamos consciência que nós podemos criar a nossa vida. Portanto, nós temos que ser responsáveis pela nossa vida. Mas que nós temos o poder para criarmos a nossa vida. E este óleo vai nos abrir para essa percepção. Agora vamos lá cheirar. Ai, o gengibre. O gengibre já o conhecia, não é? Mas... Ai, é um óleo essencial. Ainda me cheira melhor. É mesmo bom esse cheirinho. Adoro, adoro, adoro. Adoro. Hum. Desta vez, dê muito bem com todos os cheiros. Bom, meus queridos amigos. E assim termina a apresentação desta encomenda. Mas para a próxima a mais. Portanto, se vocês gostaram deste vídeo, agradeço qualquer um gosto. Que subscrevam o canal, se ainda não são subscritores. E gostam de óleos essenciais. São assim tão apaixonados quanto eu. Comentem, partilhem. Até o próximo vídeo. Mas sempre com muito amor no coração. E um grande beijão. Tchau. Tadam. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí